Música O rei não me derrubou, o rei não me parou A guerra me feriu, mas a experiência me dourou Eu não me dadei, não vou me amar Enquanto o resto eu vou adorar Mas é verdade, a guerra não vai sair Não vou me enganar Eu sei que este tempo vai passar Também sei que o meu final vai gerar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só para te arrasar, para ver, quando a terra já venci Sobrevivi, adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti Eu fui pra mim Eu fui pra mim Sobrevivi, adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Cuida da família Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida da família Ele cuida da família Amor Que ele cuida Exato Que ele cuida Olha o fim Que ele cuida Olha ele Que ele cuida Espere o amor Com a quem O que é que é que é que é Que ele cuida Errei Um são de ousadinha Seusasia Não te mara Vai te amarecer É neste deserto Que Deus vai conviver Se prepare Ele vai Chegando pra você Deus a força alcançada Levanta o carinho Ressalte a humilhado Ele cuida do perigo Enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida Ele cuida você Então adore Quem cuida Ressalte quem cuida Corifrindo quem cuida Qualquer ele quem cuida Pra alguém perguntar Como você venceu Você vai te esperar de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Eu cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Eu cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Sobrevivi 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 Sobrevivi